Olá, meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador, apresento pra vocês Hunter Girl, um novo jogo para Mega Drive, e é mais um jogo exclusivo da... Bom, estamos aqui no nosso Ever Drive Perfeito Pro do U Colecionador, um cartão com 512 gigas, se você tem interesse em deixar o seu Ever Drive Pro turbinado com toda a existência, o meu endereço eletrônico está na descrição, inclusive eu coloquei um background novo, estamos rodando direto do Mega Drive, tá? E aqui tem tudo separadinho, toda a existência já lançadas pra Mega Drive, tem um vídeo Ever Drive Perfeito do Colecionador, ele só não acompanha jogos independentes, tá? E a gente chega aqui também, temos toda a existência do Nintendinho, pois só o Ever Drive Pro consegue rodar tudo, é... tudo não, 70% do FUN7 do Nintendinho, mas a parte de hacks do Nintendinho tá muito bem servida, né? E aí a gente volta aqui pro foco do vídeo, ah, uma dúvida que a galera pergunta é se ele tem o Sega CD, ele tem todo o FUN7 do Mega CD e do Sega CD, tudo separadinho, tudo bonitinho, só clicar, jogar e ser feliz. Bom, quando eu lanço um jogo novo, eu coloco na pasta novidades pra Mega Drive, então eu entro aqui, o nome do jogo é Hunter Girl, vou colocar aqui a versão 1.0, tá? Esse jogo aqui, ó, ele foi produzido pela PSCD Games, tá? E olha que legal, vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Uma das coisas bem interessantes é o que? É que ele tá em português, é caramba, tá diferenciado no rolê, e os caras lá de fora, eles estão dando uma atenção pros brasileiros, porque os brasileiros, eles curtem, né? É Mega Drive principalmente, né? Então, é legal, né? O jogo tem Password, novo game, a gente entra aqui em opções, vamos ver, né? Música, som, fundo, tudo ligado, dá pra dois jogadores desligados, né? Então, se você quiser jogar de dois, você vem aqui e habilita, acho que poderia ter essa opção lá na tela de título, né? Mas não tem problema, então vamos lá, a gente clica aqui, vamos ver como que é o jogo, tá? Eu vou jogar a primeira tela, ó que legal, estando em português, a gente consegue passar um review diferenciado. A gente aperta o botão B, ele resume, a porta da hospedaria se abriu e uma bela loira de armadura apareceu na loireira. Ela caminhou com confiança até o balcão. Uma cerveja, por favor, disse ela jogando uma moeda. Depois de tomar alguns goles, ela perguntou ao estalajadeiro, acho que é assim, estalajadeiro, isso mesmo, né? Ei, tem algum trabalho por aí para uma moça adorável? Aí o cara responde, eu não sei, o que você é boa, senhora, mas o príncipe Alex, herdeiro do trono, foi sequestrado ontem e há uma recompensa pelo seu resgate. Obrigada, disse, obrigada, isso é bem a minha cara, então a mina já se identificou. Cerveja para todos nesse belo estabelecimento, disse ela caminhando até a saída. Boa, então vamos ver aqui, ó, aqui ó, os comandos para pular, põe para cima, para erguer o escudo, segure para frente. Então, boa, acho que as gameplays é só com o direcional. Escudo, pulamos, da hora. Escudo, pulou aqui, ó, ela anda automático para frente, tá, chat? Ó que da hora. E aí vai indo, perdoa a minha voz, ó, passamos a primeira tela, ó, tranquilidade, pai, tranquilidade. É, caramba, tranquilidade, mano. Só vamos aqui, ó, floresta, cenários ilegais. É, o jogo tem uma dificuldade meio altinha, né? Lembra muito aqueles joguinhos de celular, né? Não lembra jogo de celular? Lembrando que o link está na descrição do vídeo, tá, gente? Ó que legal. Passamos mais uma segunda tela. Eu queria passar um recado para vocês, antes da gente concluir a próxima. Você que é novo no canal, está me acompanhando, já se inscreve, deixa seu like. Né, você que já é inscrito, né, compartilha o vídeo para os seus amigos. Se você não gostar desse vídeo, compartilha para os seus inimigos. É, caramba, é disso que eu estou falando, tá? Então, dedo no like aí agora para fortalecer esse rolê, combinado? E a gente chega aqui, ó. Agnes estava correndo pela floresta e, de repente, caiu no chão. Não percebemos, não percebendo uma corda na grama entre as árvores. Rolando de costa, ela viu uma garota ruiva apontando... É, uma garota ruiva apontando um arco. Vejo que você não é um elfo, disse ela olhando para as suas orelhas. Sim, eu sou Agnes e estou a caminho de resgatar o príncipe Alex. E eu ouvi sobre o seu sequestro. Foi Keltren, um monstro que matou o meu irmão. Então, eu sugiro trabalharmos juntas. E eu sou o Kim, disse a arqueira. Então, agora nós já temos uma arqueira no time. Lembra um pouquinho a pegada de RPG, né? Então, bora ali, ó. Galera, eu vou deixar um card aqui das últimas atividades aqui do canal do colecionador. Clica aqui para você assistir, tá? Para você atirar com a flecha, é o botão B, tá? Os vídeos de feira do rolo agora estão em Full HD no canal do colecionador. Então, prestigia esses vídeos novos aí, que está com uma edição diferenciada. Quando a gente morre, aparentemente é vida infinita. Escudo, pulou. Tem aqui as duas, hein? Ó. Ah, da hora. Tem um monstrão grandão, hein? Musiquinha. Ah, rapaz. A musiquinha parece ser a mesma, tá ligado? Só que o jogo, ele é dinâmico. Ele lembra mais aqueles joguinhos de celular, mano. Não sei o porquê, mas lembra joguinho de celular. Ó. Da hora. E aí, você vai atravessando a floresta até encontrar o príncipe, hein, mano? Achei interessante esse jogo, hein, mano? O jogo é legal, velho. O jogo é legal. Ó, até a próxima tela. Eu quero saber qual que é a sua opinião. O jogo é bom? É mais ou menos? Já comenta aqui agora, na... Pula. Pula. Até ela vai ficando difícil, hein? Até ela vai ficando difícil, borracha. É, caramba. Até ela vai ficando difícil, hein, mano? Ah, encontramos ali, ó. Que em Agnes chegaram uma clareira com uma enorme e velho, com uma enorme e velho carvalho. No meio dela, enquanto caminhavam ao seu redor, elas viram uma garota com cabelo roxo em volta de uma nuvem azulada. Bom, a nuvem não tá azulada, mas é beleza, é videogame. Usa a imaginação aí. Saudações, eu estava esperando por vocês, disse a estranha. Eu preciso da sua ajuda para libertar o príncipe Alex. Vocês não se importam da minha companhia, não é? Assim que a estranha terminou de falar, Agnes e Kim sentiram seu corpo paralisado e levantaram do chão. As garotas, simultaneamente, acenaram com a cabeça. A ajuda de tal feiticeira é inestimável, disse Agnes. Então, agora já tem mais um personagem pro time. E o jogo vai ficando legal, ó. Porque, ó, para ativar a invulnerabilidade mágica para todos os heroínas, segure pra trás. Ó que legal. Esse é o Brasil que nós quer, pai. Então vai, segurou pra trás. Ah, aparece um rolê ali, ó. Então agora, já usa o direcional pra frente. Ah, usa o direcional pra frente, pra cima e pra trás. Caramba, pai. Ah, da hora. Então pra cima pula, pra frente é escudo. Caramba, mas eu matei ele. Ó, pula de novo, vamos ver. O jogo é bem simples, tá? Mas desafiador. Ah, mano, não pus pra cima e apertei o botão B, mano. Não, mas só vamos, vamos. Tá legal, tá legal. Da hora. Pulou aqui, pulou aqui. Tem que pular os três, não pode morrer ninguém. Segura a invulnerabilidade. Da hora. Matamos aqui o chefão. Boa. Ah, não dá, ó. Esse é aquele golpe ali que tinha que... Vai morrer, gente, aqui, ó. Pula mais uma, pula mais uma. Boa. Boa, boa, boa. Foi até rápido aqui, mano. Ah, caiu em cima dela, mano. É meio... Tem hora que você se atrapalha com o direcional, mas aí você vai pegando a manha conforme o tempo vai passando, tá ligado? Subiu, subiu. Aqui, ó, pra trás. Subiu. Dois mata. Pula pra um. Pula pra outro. Ah, eu coloquei pra frente, atirei, mas esqueci de pular, mano. Então agora não é espaço, ó. Ó que legal. Vambora. Pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui. Agora a velha aqui. Pulou aqui também. Da hora. Agora é pra frente. É isso? Olha, no finalzinho, pai. Da hora, né, gente? Bom. Última tela aqui. Vamos ver. Deve ter mais tela. Vamos ver se isso aqui, ó. Colocou pra cima. Ah, mano. Essa é difícil, hein, pai. Essa daqui é diferenciada no rolê, ó. Vambora. Vambora. Colocou pra trás. Pulou. Pulou. Ah, mano. Confia, borracha. Bom. Esse é o resumo do jogo Hunter Girl. Vocês acham que vale a pena? O link dele tá na descrição. Eu vou deixar os últimos vídeos do canal. O card está na tela. Né? Quero agradecer demais a todos os membros nível 1, 2 e 3. E os apoiadores com pix. Se você acha que esse trabalho meu vale a pena? É legal? Né? E você quer ver mais conteúdo de qualidade? Novidades sobre o universo do mundo dos videogames? Né? Se inscreva no canal. Então, ó. Considere se tornar um membro. Pô, ajude agora mesmo. É pra esse lado. Com o pix, o colecionador. Rapaziada. Assistiu o vídeo inteiro? Dita a palavra Hunter Girl. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.